Fala aí galerinha do Toco de Beleza. No vídeo de hoje vou comentar a respeito a um evento que vai ter agora em agosto. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não verificações. O evento que vai ter é a Gamescom. Foi marcado para o dia 23 de agosto de 2022, passando nessa terça-feira que vem agora na outra. E vai ser à noite o evento, mas nós não sabemos o horário exato quando vai ser o evento, mas vai voltar a ser presencial de novo esse evento da Gamescom. Vocês sabem que os eventos estavam sendo online por causa da pandemia do coronavírus, mas agora as coisas estão voltando ao normal. E o evento do dia 23, quem quiser ir presencialmente pode, que está liberado daí. E também vai ter uma live perante o evento no dia 23, que no caso é a abertura. E também vai ter no dia 24 a 28 de agosto daí, o evento em si. O stand-stand de várias empresas. E os jogos que foram confirmados é o novo Sonic e o Decalista Protocol, que são os jogos que foram confirmados até agora. E também perante o evento, só na abertura vai ter 30 jogos, vai ser anunciados nesse dia. Vai ter duas horas de duração o evento e a live também. Fechou? Se vocês quiserem que eu faça a live desse evento, vocês comentem aqui embaixo nos campos dos comentários, o que vocês acham? Você fala nos comentários, ó. Ricioli, queremos live. Daí, eu atendo vocês, eu faço a live junto com vocês com o evento da Gamescom, no dia 23 da noite. Beleza? E quando você saber o horário certinho, que não foi divulgado o horário, quando vai começar? E quando divulgar o horário, eu falo pra vocês aqui em vídeo. Beleza? E isso é muito bom, galera. Mais provavelmente, este evento vai ter vários jogos pra nona geração, que é o Playstation 5 e Xbox Series. É bem provável, porque as empresas estão deixando de lado os consoles de 8ª geração, como Playstation 4 e Xbox One. Logo logo a gente saberá se isso vai acontecer. Beleza? Eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de agosto, umas semanas antes do evento, que foi hoje que confirmou oficialmente o evento em si. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Deixa um gostei que você curtiu, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreva no meu canal de vlogs e também no meu canal de lives, que eu vou deixar sempre na descrição do vídeo, quando eu lembrar. que eu tô gravando improvisado, daí é ruim pra apanhar as coisas na descrição, mas quando tiver no PC certinho, eu vou gravar e apanhar pra vocês. Beleza? E é isso, eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Aguarde por novidades.